Caridade do entendimento Agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas, compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição dos teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que, apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Emmanuel Emmanuel